Oi, como é que vocês estão? O Natal tá realmente chegando, nunca estivemos tão perto do Natal de 2021 e é claro, não poderia faltar aí uma tag natalina, eu vou responder então a tag Natal do Leitor criada pela Namanita e pela Glaucia, eu vou deixar o link das duas aqui na descrição então não deixem de ir lá conferir os vídeos delas eu vi primeiro essa tag lá no Instagram da Glaucia, eu achei ela super divertida então eu não pude deixar de vir aqui trazer pra vocês mas antes, claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, utilizem o meu link é uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada a mais e se puderem me dar ainda mais força, me sigam também no Instagram e no Twitter e eu gostaria de agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é o Cuponomia o Cuponomia, pra quem não sabe, é uma plataforma de cashback e tem parceria com mais de 2 mil lojas incluindo a própria Amazon Americanas e Submarino comprando em qualquer uma dessas lojas, você terá parte do seu dinheiro de volta além de cupons de descontos e para facilitar tudo, quando você adicionar a extensão deles no navegador você será notificado caso acesse uma loja parceira e quais cupons de descontos estarão disponíveis e se você se cadastrar com o meu link que tá aqui na descrição, você já ganha 5 reais de bônus e ao completar 20 reais, você já pode resgatar o seu dinheiro assim como no vídeo anterior, que eu liberei a minha tibia de Natal se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card pra irem lá assistir eu gostaria de estar com a minha toca de Natal de Mamãe Noel, de Papai Noel porém eu não encontrei, procurei, procurei, não encontrei, eu precisava gravar então é isso, esse ano a gente vai ficar apenas com as luzes, tá? com as luzes natalinas aqui atrás mas ano que vem a gente se prepara pra fazer aí um cenário mais bonito mas enfim, vamos lá, pergunta número 1 lareira gente, antes de mais nada eu gostaria muito que o Natal aqui fosse frio e segundamente eu gostaria muito daí de ter uma lareira ia ser lindo, né? mas enfim, lareira um livro que trouxe aconchego o famoso Quentinho no Coração e gente, não tem como terminar Heartstopper sem ficar com Quentinho no Coração porque esses dois personagens são as coisas mais fofas desse mundo o Nick e o Charlie são apaixonantes essa história é apaixonante a seguinte só lançou dois volumes por enquanto mas futuramente vão ter mais volumes eu falei sobre essa história no vídeo em que eu indico 5 HQs pra quem quer começar a ler quadrinhos e enfim, gente, aqui é uma história de amizade que vai se transformar em uma história de amor e é tudo muito fofo e a arte da Alice Oseman é maravilhosa traz também aí esse Quentinho no Coração enfim, é uma HQ linda que trouxe o Quentinho no Coração e ótima pra quem quer iniciar as leituras de quadrinhos Número 2 quem me acompanha nas lives sabe que eu como todo dia eu sinto vontade de comer toda hora então assim, não é muito difícil porém tem uma história que eu fiquei com vontade de comer algo que eu nunca comi que é o Pan de Muerto que apareceu bastante aqui no livro dos garotos do cemitério de Ander e Thomas e gente, eu nunca comi Pan de Muerto aqui a gente vai falar bastante sobre essa cultura latina, cultura mexicana sobre o Dia de los Muertos que a gente comemora aqui como o Dia dos Mortos, né? como o Dia de Finados e na cultura deles tem muito esse lance de fazer um altar todo cheio de comidas é realmente uma comemoração, uma celebração e tem essa comida muito específica que é o Pan de Muerto e aqui se fala bastante sobre essa comida e eu fiquei com muita, muita vontade de comer e uma curiosidade, no The Sims eu jogo The Sims 4, né? tem esta comida os Sims preparam aí o Pan de Muerto então, só uma curiosidade esse livro aqui é sensacional cheio de representatividade é maravilhoso os personagens são incríveis também muito apaixonante um dos meus sonhos de viagem é ir pro México no Dia de los Muertos então, esse livro também, gente a gente acaba com um quentinho no coração, viu? maravilhoso eu super indico e fiquei com muita vontade, então, de comer esta comida aí que nunca comi me conta aqui nos comentários se você já comeu número 3 presentes o livro mais desejado desse ano e, gente, eu tava esperando muito pela biblioteca da Meia Noite do Matt Haig desde o ano passado que o pessoal começou a falar muito sobre esse livro e aí a gente soube que a tag ia trazer, né? pelo tag inéditos eu tava ansiosíssima pra ler pra saber mais sobre a história e, definitivamente, me apaixonei se tornou um dos livros favoritos da minha vida então, se você não leu, leia eu vou indicar esse livro pra todo mundo por mais que ele tenha aí bastante gatilhos de depressão suicídio, ansiedade ele é um livro que faz a gente refletir muito e que, por incrível que pareça ele começa te dando soco na cara mas ele termina te abraçando eu sempre falo isso então, é um livro que eu me identifiquei bastante e é um livro que fala muito sobre as nossas escolhas sobre bancar essas escolhas e a vontade que a gente tem acho que todo mundo já sentiu vontade um dia de ter outra vida ou pensou e se eu tivesse feito outra escolha? como é que estaria sendo a minha vida agora? e a personagem desse livro aqui vai poder, então, viver essas outras vidas, né? eu gostaria muito de ter vivido várias outras vidas só pra ver só pra ver qual era, entendeu? enfim, gente, me identifiquei muito um livro super esperado e as expectativas foram super alcançadas próximo Árvore de Natal uma história que foque na trama familiar e, gente, não poderia escolher outro senão Malibu Renasce que é toda uma trama familiar aqui a Taylor Jenks Reed, ela traz aí quatro irmãos o Jay, a Nina, o Ruth e a Kitty eles vivem aí em Malibu obviamente eles são filhos do Mickey Riva que é um cantor super famoso a mãe deles faleceu quando eles eram jovens e a partir daí eles tiveram que se virar sozinhos porque o Mickey Riva é um babaca e aí essa história, né, intercala entre passado e presente o passado a gente vai sabendo como que o Mickey conheceu a mãe dos filhos dele, né como que foi esse relacionamento como que teve a separação e no presente como que esses filhos estão se virando é uma leitura muito boa muito, muito boa mesmo e eu tenho um vlog deste vídeo aqui no canal então vou deixar o card aqui no vídeo pra vocês e eu tenho também, gente um vídeo sobre a biblioteca da minha noite que também já vou ter deixado no card então dêem uma olhada nos cards, viu, gente quando a gente coloca aqui nos vídeos porque são super importantes próxima pergunta Véspera de Natal um livro pra ler no mês de dezembro e eu escolhi este livro aqui que eu vou ler pela primeira vez esse ano Vida e Aventuras do Papai Noel do L. Frank Baum que é o mesmo autor de O Mágico de Oz essa edição perfeita da editora Wish gente, perfeição e eu vou ler este livro pela primeira vez, como eu disse e acho que não tem livro melhor pra se ler nessa época do ano porque aqui vai contar a história do Papai Noel desde aí a sua infância em uma floresta fantástica até a sua velhice em seu importante trabalho acho que deve aí ser muito mágico ler esse livro nessa época do ano eu tô bem ansiosa bem animada ele faz parte da minha tibia de Natal como eu falei, né que eu acabei de publicar aí essa semana então dêem uma olhadinha lá também e obviamente que depois eu venho contar pra vocês sobre o que eu achei Pisca Pisca um livro que te encantou pela capa mas acabou não sendo tudo o que você esperava gente, eu não consegui pensar em nenhum livro que tenha acontecido isso pelo menos nesse ano essa tag você pode responder com livros de outros anos mas eu decidi focar só nesse ano e aí realmente não lembro, gente não lembro eu acho que as capas têm sido bem fiéis aos seus conteúdos então realmente não consegui lembrar se você que me assiste consegui lembrar algo que eu posso ter pode ter acontecido isso comigo me deixa aqui nos comentários porque realmente minha memória minha memória não encontrou Amigo Secreto um livro que te surpreendeu neste ano e aí eu escolhi As Sombras de Outubro do Sorens Vestrup que é o mesmo roteirista da série The Killing eu fiz um vídeo sobre este livro vou deixar também no card e gente esse thriller eu já estava esperando que fosse bom mas eu não estava esperando que fosse maravilhoso foi sensacional é um dos melhores thrillers que eu já li todo mundo que leu amou muito é um thriller cheio de reviravoltas é difícil você descobrir quem é o verdadeiro assassino vai trazer aí um serial killers e vai levantar assuntos bem pesados mas super importantes e o autor aqui ele amarra todas as pontas nenhuma fica solta sério é incrível é maravilhoso se vocês querem um thriller impossível de largar de qualidade pode focar em As Sombras de Outubro que eu tenho certeza que vocês vão amar e esse livro aqui inspirou a série O Homem das Castanhas que tem na Netflix que é muito boa também e muito parecida com o livro indico pra vocês meu Panetone um livro que divide opiniões Panetone gente realmente divide muitas opiniões eu sou uma pessoa que eu não gostava de Panetone e aí eu comecei a gostar e agora hoje em dia eu sou viciada em Panetone sério eu amo Panetone Chocotone eu amo real então enfim um livro que divide opiniões eu também fiquei pensando 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 e eu acho que A Vida Invisível de Ed La Rue da Vitória Schwab divide sim opiniões eu sou do time que amo assim como Panetone eu amo Ed La Rue se tornou um dos favoritos do ano eu também tenho um vídeo sobre ele no canal então card aqui só que teve gente que veio comentar no meu vídeo falando que não merecia o hype eu também já vi algumas resenhas em que o pessoal achou ok ou não curtiu muito ou demorou muito pra ler então acho que ele se encaixa nessa categoria porque quem gostou amou de verdade e quem não curtiu achou é só uma leitura ok ou abandonou fora que assim né o tema eu acho sensacional que é esse lance de a Ed ser esquecida por todas as pessoas e que ela conhece então ninguém se lembra dela e o medo que a gente tem de não deixar marca nenhuma neste mundo enfim foi um livro que me fez refletir bastante também então eu amei amei muito 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 mas sei que teve gente que realmente não curtiu muito assim e por último filme de Natal um filme para assistir no mês de Dezembro eu assisto todo ano esqueceram de mim porque eu amo demais gente sério esqueceram de mim eu acho tudo principalmente nessa época de Natal eu acho que é aquele filme que traz que a gente no coração aquele filme ai que precisa ter todo Natal então em todo Natal eu assisto esqueceram de mim e um que eu quero muito assistir esse ano que eu até comprei o livro para ler antes de assistir é um menino chamado Natal dizem que é um filme incrível maravilhoso o livro é escrito pelo Matt Hay o mesmo dia a biblioteca da meia noite que amo de paixão que eu já falei aqui então eu estou bem ansiosa para assistir esse filme aí o menino chamado Natal e pronta para me emocionar bastante e quem sabe se torne aí também um filme para assistir todos os Natais enfim gente foi isso desejo a vocês um feliz Natal que seja um dia incrível que vocês possam estar com as suas famílias todos vacinados né todos vacinados se alguém não vacinou não deixa essa pessoa para a ceia não na ceia só pode gente vacinada então sério se cuidem mesmo e sintam-se abraçados por mim um feliz Natal e a gente se vê aí nos próximos vídeos e muito obrigada gente por me acompanharem espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo que vocês estejam gostando dos vídeos esse ano no canal e não é uma despedida ainda deste ano porque semana que vem tem mais vídeos então ativa o sininho para não perder nenhum muito 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 obrigada e a gente se vê no próximo beijão e um ótimo Natal gente tchau